Uma coisa é criticar a conduta, outra coisa é discriminar pessoas. Se critica pastor, deputados, senadores, presidente da república, diabo, Deus, padre, mas se criticar o homossexual é homofóbico. Eu aqui não tenho autoridade para falar em nome do povo evangélico, porque o povo evangélico tem muitos líderes e eles estão aqui. Eu não estou aqui e não tenho autoridade para falar em nome dos católicos, tem muitos líderes, mas eu quero dizer uma coisa aqui. Evangélicos e católicos somos maioria absoluta no país. Nenhum Estado democrático de direito, minoria, vai cercear maioria. Quem tentar mexer com liberdade de expressão e liberdade religiosa vai ter que se haver com a gente. No dia 18 passado, os grupos homossexuais estiveram aqui, para protestar ou falar em favor do PLC 1,2,2. 1.500 pessoas. Eles entregaram ao Senado 100 mil assinaturas a favor do PLC 1,2,2. Agora, segura aí, meu irmão. Segura essa aí. Nós vamos entregar ao presidente do Senado mais de um milhão. A sua excelência, o ministro da Educação, nós estamos de olho, nós estamos de olho. A sua excelência, o ministro da Educação, nós estamos de olho, nós estamos de olho. A sua excelência, o ministro da Educação, nós estamos de olho aqui. A sua excelência, o ministro da Educação, nós estamos de olho, nós estamos de olho, nós estamos de olho, nós estamos de olho. A todos, em nome de Jesus, amém.